Abertura Aleluia Salvação de graça Aleluia Abertura 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 Aleluia 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 Pois a morte desmanchou Aleluia Abertura Abertura Aleluia Aleluia Queiram assentar-se queridos irmãos, gratos e nos entoai, como é bom quando chega o culto da ressurreição e nós podemos gratos e nos entoar em nome, ao nome do Senhor nosso Deus, pois a morte quis baixar pecadores como nós para salvar. Chegou o momento de entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas e nós o faremos como expressão da nossa gratidão por tudo aquilo que o nosso grande Deus nos tem concedido. Concedido Vamos cantar o hino 99, outro hino poderoso de ressurreição e enquanto estivermos cantando estaremos entregando nossos dízimos e nossas ofertas.